Bom dia, 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 bom dia. Ontem teve prêmio, parabeniza a Rafa e Igor. Parabeniza a Carreirinha também, que sempre tá no apoio. Parabeniza toda a equipe aí do ARCB que tá no caminhão. Cabelo tá no meu grau, passa a visão. Aí eu tava vendo ontem o direct, ontem eu fiquei até 3 horas da manhã assistindo, né? Até Igor. Aí Igor infelizmente rolou no cavalo do Bruno Braga. Aí eu tava vendo, rapaz, o povo, nossa galera que torce pela gente, obrigado. Eles ficam muito ansiosos, meu irmão. Eu entendo a ansiedade de vocês, mas a gente tem 4 meses, vai fazer 5 meses agora na vaquejada. E vocês ficam, porra, era pra ter ganhado o primeiro lugar e não sei o que e tal. Mas gente, não é toda semana que a gente vai ganhar o primeiro lugar não. A gente vem de 3 eventos ganhando prêmio. A gente ganhou o prêmio no Campeonato Aposta Ganha com Rafa. X1, Igor e Rafa ganharam. E agora, Congresso, Igor e Rafa ganharam de novo, trouxeram o prêmio pra gente. Então, bora com calma. A gente tem pouco tempo, nem imaginava que dentro de um ano ia estar ganhando esses prêmios, todas essas coisas, tudo. O Congresso é um torneio de campeonato nacional, meu irmão. Só que a gente tava lá no meio ganhando prêmio. Então, é ter fé, perseverança que uma hora o primeiro lugar vem. Tô munhado não.